Eu só quero dizer para vocês que existem rios que saem da Amazônia e levam a umidade para outros lugares da América do Sul. Só que esses rios, eles não são rios comuns, eles têm uma peculiaridade. Eles são rios voadores. Olá, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Vani, sou engenheira florestal e hoje nós vamos falar sobre os rios voadores. Mas antes de falar sobre os rios voadores, eu queria dizer que eu estava morrendo de saudade aqui do canal. Estava recebendo muitas mensagens de carinho perguntando quando que a gente ia voltar e eu ainda não tinha uma data. A pausa não foi planejada, mas ela foi necessária. Mas estamos voltando aí com tudo. Só queria dizer para vocês que quem segue o Versada no Instagram não ficou sem conteúdo. Lá eu continuei postando conteúdo normalmente. Então fica aí o convite para seguir lá no Instagram, de vez que eu posto umas caixinhas lá para tirar dúvidas de vocês. O link para eu seguir no Instagram vai estar no comentário fixado. Mas bora começar porque eu quero muito falar sobre esse assunto. Inclusive rios voadores, depois do vídeo da engenharia florestal, foi sem dúvida um dos vídeos mais pedidos. Rios voadores é um termo que ele é popularmente usado para os cursos de água atmosféricos que quando suspenso são transportados pelo vento para regiões além da Amazônia. Esses rios de umidade, eles atravessam a atmosfera da Amazônia e vão parar lá nos Andes. E causam chuva a mais de 3 mil quilômetros da Amazônia. Gente, olha essa distância. Esses rios voadores são essenciais para outras florestas, são essenciais para a agricultura e são essenciais para milhões de pessoas que vivem na América Latina. Antes de explicar os rios voadores em si, eu queria muito passar com vocês pelos estudos científicos que foram feitos até a gente chegar aí na conclusão que esse fenômeno existe. E antes de entrar nos estudos, eu queria dizer que, gente, eu vou passar de forma bem superficial. Vou comentar, na verdade, só os resultados dos estudos. Esses estudos, eles são complexos. Eles têm modelos matemáticos. Eles usaram instrumentos complexos. Tem uma gama de pesquisadores de diversas áreas que participaram. Então, eu só quero dizer para vocês que eu vou resumir, que eu não vou me aprofundar. Só para vocês saberem que é só uma pinceladinha mesmo. Combinado? Então, a gente vai começar com o estudo do Salat e a sua equipe. O Salat, ele estava comparando a entrada de vapor oceânico na floresta amazônica e o seu escoamento, ou seja, a sua saída através do rio Amazonas de volta ao oceano. Não sei se vocês conseguiram entender que ele estava estudando o ciclo. Então, ele estava estudando a entrada do vapor na atmosfera e depois a saída desse vapor através dos rios para chegar no oceano. Ele notou que uma parte significativa do vapor que estava vindo pelo oceano não voltava para o oceano. A equipe do Salat, então, entendeu que a Amazônia, então, deveria estar enviando esse vapor d'água para abastecer outras bacias hidrográficas que não a bacia do rio Amazonas. E umas análises preliminares feitas na água da chuva da cidade do Rio de Janeiro tinha detectado que parte dessa água da chuva tinha vindo de dentro do continente e não pelo oceano. E mais específico ainda, ela tinha passado pela Amazônia. Esse grupo, eles foram os primeiros a sugerir que as chuvas na América do Sul, fora da Amazônia, poderiam ser alimentadas pelo transporte continental de vapor. Agora, a gente deixa o Salat e vamos para outro estudo. O conceito de rio atmosférico, ele foi criado ali em 1992, pelo Reginald Newell e pelo Nicholas Newell. E eles usaram esse termo para descrever fluxos na baixa atmosfera capazes de transportar grandes vapores d'água em valores, inclusive, superiores ao transportado pelo rio Amazonas. Gente, imagina o volume de vapor. É muita água. E agora, quase três décadas depois dos estudos do Salat, teve um outro estudo. Esse estudo, ele vai ligar os ventos alígios, que vêm carregados de umidade do Atlântico, com um vento que passa em cima da floresta amazônica e que vai até os Andes. E aí, esse vento que também pode levar, então, para outras regiões da América do Sul. Então, esse estudo que a gente acabou de falar sobre os ventos, foi o estudo do José Marengo e a sua equipe. Embora ele não tenha usado aquele termo de rios atmosféricos, atmosféricos, ele usou um outro termo. Então, ele chamou esse transporte pelas massas de ar, pelo vento, de jatos de baixos níveis. O conceito era, na verdade, muito parecido com o de rios atmosféricos. Falando no Marengo, inclusive, foi ele que popularizou o termo rios voadores. E o que dizia mais esse estudo do Marengo? Que aí, fala sobre o vento que transporta a umidade do ar. De acordo com ele, na América do Sul, tem um sistema muito parecido com o das monções. Lembra, lá na Ásia, que devido ao efeito da floresta, a própria evapotranspiração e também a cordilheira dos Andes, que é uma barreira de mais de 6 km de altura, que o negócio é super alto. Mas retomando aqui, por causa da floresta e por causa da cordilheira dos Andes, os ventos vão fazer uma curva lá no Acre. E durante o verão, vai levar chuva para um quadrilátero aqui na América do Sul, que era para ser árido. Mas que graças a esse sistema incrível da natureza, é úmido e chove. Como assim, Vani? Tinha um lugar aqui no Brasil que era para ser deserto e não é por causa da Amazônia e dos Andes? Isso mesmo! Se a gente olhar o mapa Munde, a gente vai notar que tem um padrão de distribuição de florestas e de desertos ao redor do globo. E essa distribuição vai fazer mais ou menos uns 3 cinturões. A gente vai ter um cinturão de florestas na linha do Equador e a gente vai ter desertos na região do Trópico de Câncer e do Trópico de Capricórnio. A maior incidência que a gente tem de sol ali na linha do Equador vai fazer com que a gente tenha efeitos físicos ali na região, que vai fazer o ar resfriar e chover. Mas ao mesmo tempo, vai levar o ar a uma certa altitude. Esse outro ar que a floresta liberou, que subiu e perdeu a umidade, ele vai ter que ir para algum lugar e ele vai para a direção dos trópicos. A gente tem a linha do Equador aqui, onde a gente vai ter o ar que vai resfriar e fazer a chuva e vai ter um outro ar que vai subir. E esse ar que está aqui, ele vai subir para os trópicos. E ele vai subir mais seco. E esse ar seco, aquecido, ele vai tirar a umidade da superfície que ele toca, então, permitindo aí os desertos. Mas como comentamos, a gente vai ter exceções. E uma delas está aqui na América do Sul. Olha que maravilha! Vamos voltar àquela conversa do globo, que a gente tem desertos em mais ou menos nos mesmos lugares. Se a gente olhar ali no nosso vizinho do Chile, do outro lado da Cordilheira dos Andes, a gente vai ter o Atacama. E a gente também vai ter o deserto da Namíbia e do Kalahari lá na África. E a gente também vai ter exemplos de deserto ali na Austrália, que fica na Oceania. E esses desertos, se vocês olharem, eles estão meio que alinhados com uma área que, inclusive, pega boa parte do Brasil. Tá, Vani, mas onde é que fica essa região? Que eu já não aguento mais, eu estou muito curioso. Essa região, a gente vai pensar, então, mais ou menos um quadrado. No norte, a gente vai ter Cuiabá. No leste, a gente vai ter São Paulo. No oeste, a gente vai ter os Andes. E ao sul, a gente vai ter a Argentina. Agora, me diz se você mora dentro dessa área, que era para ser deserto. Porque eu moro. Então, agora vamos falar de verdade, então, sobre a estrela desse vídeo de hoje, que é os rios voadores. A gente vai pensar na floresta amazônica, nesse momento, como uma bomba de água. Ela vai puxar para dentro do continente, toda a umidade do oceano, que vai ser carregada pelos ventos alíseos. Essa umidade que a floresta está puxando, vai cair nela como chuva. Pela ação da evapotranspiração, a floresta vai devolver essa água para a atmosfera através de vapor d'água. Aqui eu vou dar uma pausa só para falar de uns dados muito incríveis. O que o pesquisador Antônio Donato Nobre relatou. Olha só que incrível. Ele falou que uma árvore frondosa, com 20 metros de diâmetro de copa, ela transpira, em média, mil litros d'água. Isso em um único dia. Ele apresenta uma outra conta bem interessante. Ele fala que a Amazônia tem mais ou menos 5,5 milhões de quilômetros quadrados, ocupados por floresta. Com mais ou menos 400 bilhões de árvores de diversos tamanhos. Juntando tudo isso, surgiu um incrível número de 20 bilhões de toneladas de água, que são produzidos todos os dias pelas árvores da bacia amazônica. Isso é mais que o rio Amazonas. Para vocês terem uma noção, é muita coisa. Mas vamos retomar aqui o assunto. A gente falou que as árvores vão devolver essa umidade para a atmosfera através de vapor d'água. Dessa forma, o ar vai ser sempre recarregado com umidade, que continua sendo transportada rumo ao oeste para cair como chuva. Então, essa umidade foi lá para o oeste e ela vai encontrar quem? Os vandes, que é a nossa barreira aqui natural. O que vai acontecer aqui? Parte vai chover aqui mesmo e vai abastecer os rios da bacia amazônica. Mas uma outra parte vai contornar o paredão e vai partir em direção ao sul da Amazônia. Então, ela vai abastecer a região centro-oeste do Brasil, a região sul, sudeste, fora os países vizinhos aqui da América do Sul. Gente, olha que coisa incrível. Sério, eu sempre fico impressionada de como a natureza é incrível, de como ela se adapta e como ela é essencial para a gente. Se não fosse a floresta amazônica mais os Andes, a gente poderia ter um deserto aqui no Brasil. Eu fiz questão nesse vídeo de hoje de citar os pesquisadores, de citar as pesquisas, porque a gente está passando por um momento muito sério de desvalorização dos cientistas e de desvalorização da ciência. E a gente precisa entender a importância desses trabalhos. A gente precisa entender que pesquisa científica é essencial. E ela é muito, muito importante. Então, fica aí meu apoio a vocês cientistas. Vocês são incríveis. Valorizem os cientistas. Era isso que eu tinha para hoje. Eu quero agradecer a você que assistiu esse vídeo até aqui. E pedir que você escreva rios voadores nos comentários, só para eu saber quem assistiu esse vídeo até o final. Se você gostou desse conteúdo, manda para um amigo seu que também possa gostar. Não se esqueçam de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.